Estamos de volta começando mais uma semana trazendo as últimas informações do nosso querido maior de todos, o nosso querido Fluminense. Nesse vídeo aqui nós vamos trazer uma grande oportunidade no mercado que deve surgir, algo que quero falar com vocês também sobre precisamos aguentar firmes, pelo menos até o meio do ano, para o Fluminense se reforçar bem na zaga. Vou te explicar o que está acontecendo, e tem muita notícia para você. Então faz o seguinte, meu querido, depois da vinhentinha a gente volta, vamos embora. Alô, torcida Dricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta, muito obrigado pela presença de todos vocês, estamos juntos, né? Gente, vamos lá, porque saiu bastante coisa para a gente comentar aqui. Eu já quero começar com uma boa notícia, que é de finalmente, meu amigo, Manuel. Manuel, Manuel, tá, volta a treinar com o Fluminense, né? Ele voltou a treinar no domingo e está recuperado da lesão e agora é um jogador que fica à disposição do Fernando Diniz, tá bom, gente? Isso é muito bom em um momento onde o Fluminense precisa de zagueiros, né? O Fluminense tem a volta aí, finalmente, do Manuel, até porque o Diniz pode ali parar de improvisar tanto, mas a gente até isso vai falar aqui nesse vídeo, tá? Então o Manuel é de volta, ainda bem, treinando e fica à disposição do Flusão, né? Lembrando que eu tenho a sensação que o planejamento do Fluminense começa ruim na zaga e o que nós vamos ver agora? Daqui até o meio do ano, né? Daqui a dois meses, né? A gente vai ver, na verdade, um Fluminense tentando resolver a zaga do jeito que dá, porque a tendência é que o Fluminense, no meio do ano, reforce a zaga, tá? Então, o que eu tenho para dizer é isso. Mas, vale uma citação aqui, porque o próprio GE trouxe hoje que lá na última janela o Fluminense sondou dois jogadores, né? Sondou aí o Vitor Cuesta, né? Que hoje, que era do Botafogo na época e hoje está lá no Bahia, tá? Só para deixar muito claro, estou aqui no site NetFlu, informação é do GE. E, além dele, o Fluminense também tinha sondado o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, que hoje está sem clube nenhum, né? Tem ali problemas no joelho que todo mundo sabe, né? Viveu, coitado, a carreira toda. Apesar de ser um zagueiro muito bom, excelente. Teve a vida toda aí com problemas gravíssimos no joelho, né? Só para você ter ideia, o Cuesta tem 35 anos e o Rodrigo Caio tem 30. É mais novo, mas, meu amigo, é bichado, né? Eu falo é bichado pelo histórico de lesões que ele tem. Então, assim, é assustador, meu amigo. Eu vou te falar, é assustador. Eu não enxergo nem Vitor Cuesta e nem Rodrigo Caio como uma grande opção para o Fluminense. O GE falou até um pouco sobre Robert Renan e eles trouxeram que o Fluminense não negocia com o Robert Renan, até porque nem tem como negociar, porque ele só pode ser negociado, no caso, se o Fluminense quiser, em julho, no meio do ano. Beleza, pessoal? Mas o que eu falei para vocês é que o Fluminense não estava negociando com o Robert Renan. O que eu trouxe, a informação que eu tenho, é que o Fluminense sondou, né, para saber a possibilidade de negociação, né? Que é bem diferente. E é a informação que eu tenho e que eu confirmo para vocês aqui. O Fluminense foi saber o que estava acontecendo em relação a Robert Renan para poder reforçar. Até porque o Fluminense hoje está passando por um problema muito sério na zaga. E o Diniz agora, a tendência, como trouxe o Caio Blois ontem, é improvisar o Gabriel, né? O Gabriel Pires, que também, meu amigo, está sempre no DM, né? A situação do Fluminense para a zaga é uma situação muito difícil. Tem o Marlon que passou por uma artroscopia. Tem o Thiago Silva, que agora foi diagnosticado com lesão também. Thiago Silva, ó. Thiago Santos foi diagnosticado com lesão também. E ele estava sendo utilizado ali. A situação do Fluminense não é muito fácil. Então, assim, o que eu acho, e vendo esses nomes que o Fluminense sondou no começo do ano, Coesta, Rodrigo Caio, é... O que vai acontecer é... O Fluminense vai tentar sobreviver, né? Passar essa fase de grupos mesmo com a zaga com problemas. Mas, como a gente viu no jogo contra o Bragantino, as duas bolas, coitado do Martinelli sendo improvisado ali. Mas aí, eu também já acho que o Diniz, ele sofre também, porque ele não tem coragem o suficiente. Ah, falta coragem no Diniz. Mas, o Diniz cobra muito dos jogadores coragem pra jogar. Mas ele não tem coragem, mano. Não tem. Eu vou te falar. E aqui, é uma crítica ao Diniz, mas apesar dessa crítica, você sabe que eu gosto do treinador, né? Mas é o seguinte. A crítica minha é... Meu amigo, bota os moleques pra jogar. Tem Felipe Andrade. Utiliza Felipe Andrade. Tem Kaique Almeida. Menino da base. Por que não pega o Kaique, que é zagueiro, canhoto também, e bota no profissional? Ué, meu amigo. Bota pro garoto. Fala pra ele, olha, meu. Coragem, rapaz. Vamos lá, confio em você. Porque são jogadores da posição, são zagueiros e tem uma técnica, né? São jogadores qualificados. Então, assim, meus amigos. É o que eu tô falando e repito. A tendência é que a gente fique até o meio do ano sem nenhum reforço, pelo que eu tô vendo. Ou se pintar uma oportunidade, ou se o Fluminense contratar ali o... O Rodrigo Caio, pô. Porque o Rodrigo Caio tá sem clube nenhum. Então, ele já poderia chegar no Fluminense. Pelo que eu vi, ele tava treinando separado, tá? Mas eu já adianto pra você. Não acho que o Rodrigo Caio, ele é a solução pro Flú. Tá? Vi aí que ele tava treinando sozinho pra manter o físico e tal. E ele tava até pensando em se aposentar, tá? Ele tava até pensando em se aposentar. É a última vez que eu vi informações em relação a ele. Mas, pô, não acho. Prensa, a gente já tá com problemas de zagueiros no DM também. Vai trazer o Rodrigo Caio que tem grandes problemas no joelho. E o Fluminense é famoso por ter uma carga de treino muito forte. Será que ele vai aguentar? Então, assim, eu acho que não. Então, pra mim, Fluminense fica até o meio do ano, tá? Sem contratar zagueiro. E é isso. É sobreviver até lá. É passar das fases da Copa do Brasil que vai ter. Fase da Libertadores. Fase de grupos. Aí, sim, vamos ver se Thiago Silva finalmente vem pra nos salvar. Porque, no fim das contas, hoje, Thiago Silva é tido como salvador, irmão. Porque, se ele não vem, faz o quê? Se o Fluminense também não tem dinheiro pra contratar, né? Como estão falando aí. O Fluminense não tem condições de fazer um grande investimento. É pedir pra Thiago Silva voltar, meu amigo. E é aquilo. Ele volta a ser, talvez, o jogador que salvará o Fluminense ou a zaga do Fluminense. Aí, a pergunta é. Será que só o Thiago Silva também vai dar... É... Vai dar... Solução pra gente? Então, o Thiago Silva virou o nosso salvador. Porque, na matéria do GE, ele vai falar que o plano A, B e C da diretoria é Thiago Silva, né? Como a gente já... Isso aqui a gente já tá falando tem muito tempo, né? Que o contrato dele termina agora no meio do ano. E ele vai ficar livre. E existe uma expectativa muito grande de, enfim, o tricolor ter Thiago Silva. Mas aí, a gente vai botar todos os nossos ovos na mesma cesta, se essa cesta canujão acabou. Então, o que eu quero trazer pra você também, é uma oportunidade que tá surgindo aqui. Vamos falar sobre Keno também. Esse vídeo tá longe de acabar. Mas, ó. Recadinho rápido. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal Hora do Flu, considere a fazer parte do canal que não para de crescer. E de tricolor pra tricolor, tenho certeza que você vai curtir. Aproveita e ative o sininho do tricolor pra todas as notificações. E assim, você não perde nada, meu amigo. Venha fazer parte do canal. É simples, tá? Você não paga nada. Não precisa pagar nada, meu amigo. Tudo que eu tô te pedindo aqui e tô te alertando é de graça. E também, clicar no gostei, beleza? Clica nesse like aí, logo abaixo do vídeo tem um botãozinho assim, ó. Isso. É. Clica nesse botão e ajuda a gente, porque é necessário que você clique nesse botão pra que o YouTube entregue mais esse vídeo e a gente continue aqui trabalhando firme e forte pro nosso fusão, tá? Então é isso. Muito obrigado a você que já clicou no gostei. Você que tá sempre aqui com a gente. Estamos chegando a quase 74 mil e o nosso sonho é alcançar 100 mil no ano de 2024. Vamos acelerar, gente. Vamos acelerar. Daqui a pouco, o meio do ano aí. Acelera. Se inscreva aí. Então, galera, é isso. Agora, voltando aqui, eis que surge uma oportunidade de mercado, né? O zagueiro Nicolás Valentini, de 2001, ele não jogará até renovar o contrato com o Boca Juniors, né? E ele tem contrato terminando aí. É um zagueiro que vai surgir no mercado como uma boa opção. E ele atua pelo lado que o Fluminense deseja, né? Que é um zagueiro que atua ali pelo lado esquerdo. E é exatamente onde ele atua. Jogador que enfrentou o Fluminense na final da Libertadores da América. Agora, parece aí como uma das opções no mercado. Vais torcedores do Fluminense, como o Júnior Barreto, né? Como o Julião, meu amigo, trouxe aí. Essa possibilidade que tá surgindo no mercado aí. E que se eu fosse o Fluminense, eu ficaria de olho. Ele é o zagueiro canhoto, né? Diretor, zagueiro canhoto que o Fluminense sempre quis, né? Um zagueiro canhoto, meu Deus. Já tá desde 2022 com zagueiro canhoto, né? Precisando de um zagueiro canhoto. E surge aqui o Valentini como uma oportunidade. Pergunto pra você, conhece o jogador? Vi vários torcedores do Fluminense indicando ele. Dizendo que seria uma boa pra gente. E a realidade é essa. Acredito que além do Thiago Silva se vier no ano, a salvação é mais um zagueiro. Quem sabe o Fluminense, de fato, por ter sondado o Roberti Renan, traga Roberti Renan e Thiago Silva pro Fluminense e fecha uma zaga. Meu amigo, vira outro nível, vira outro cenário. O Fluminense evolui muito na questão do seu time, por completo. E também do sistema defensivo, que vem sendo um dos problemas. Ainda mais essas bolas aéreas e tudo mais que o Fluminense vem sofrendo aí. A inclusão finalmente poderia resolver os seus problemas, porque estamos precisando de zagueiro. Essa é uma grande verdade, tá? Falando em zagueiro, olha quem foi campeão, tá gente? Isso mesmo, Luan Freitas colocou aí, foi campeão pelo Paissandu, né? Paissandu aí venceu a competição, né? O paraense. E a questão que eu vi muita gente falando assim, tá vendo? Precisando de zagueiro, a gente emprestou o Luan Freitas. Então, galera, Luan Freitas, ele é reserva lá no Paissandu. E ele nem jogou essa final aqui, tá? Só pra deixar muito claro. Claro, eu gosto dos moleques da base, é o que eu falei. Dá oportunidade pro Kaique, dá oportunidade pro Felipe Andrade, mas eu vi muita gente falando que o problema do Fluminense foi liberar Luan Freitas. Bom, não tô falando que não foi, mas o que eu quero dizer é, ele jogou pouco e foi reserva do Paissandu. Poxa, a gente já espera do Luan, pelo menos, assumir a titularidade ali. Não é bem verdade que ele vai pra lá esse ano, mas ele não conseguiu assumir a titularidade não, mas eu tô trazendo pra você que ele foi campeão. Parabéns aí, o nosso moleque de Xerém, o Luan. Tudo de bom pra ele sempre, tá? Outra questão que eu queria trazer pra você é sobre finalizar aquele assunto do Vitória e do Keno, tá, gente? Então, o Vitória, segundo o Vene Casagrande, Vitória sondou o Keno e o atacante do Fluminense para uma possível transferência. Porém, os representantes do atacante não quiseram nem avançar nas tratativas. Então, assim, é aquilo, né, gente? O que eu sei, aí eu vou falar o que eu sei, tá? O que eu apurei, né? Porque, às vezes, a gente tem que falar o que a gente apurou. O que eu apurei é o seguinte. No caso do Keno, ele queria ter ido pro Atlético. Por quê? Porque o Atlético tá voando, tem um time muito bom e, claro, o fator Cuca. E sabia que no Atlético ele iria jogar porque Cuca é um grande parceiro dele aí na sua carreira, tá? Porém, o que aconteceu ali foi que o Atlético não queria dar uma grande compensação pro Fluminense pra liberar o Keno e o Fluminense quer contar com o Keno. Então, ele falou, cara, eu não vou liberar o jogador que eu quero ficar e vocês não querem nem pagar. Então, assim, por mais que ele queira, poxa, que ele falou que seria bom, tem contrato, renovou esse contrato esse ano. Então, por isso que ele clica no Flusão, tá? Mas, de qualquer forma, torcer aí pra que o Keno volte a atuar como já atuou com a camisa do Fluminense. Mas a tendência é que ele clique no Flusão. Pelo menos é o que a gente ouve aí nos bastidores. Tá bom, meus queridos? Tô indo nessa, diretor. A nossa salvação é Tchego Silva, pô. Porque, pensa, Fluminense não tem dinheiro. Não vai fazer grandes investimentos no meio do ano também. O único grande zagueiro, monstruoso, que vai ficar à disposição do Fluminense, e não é por causa de dinheiro, é o Tchego Silva. Então, vamos torcer, né, meus amigos, pra que o Fluminense aguente muito firme até o meio do ano e consiga reforçar a fusão. Beijo no seu coração, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like top pra nos ajudar. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.